Veja, nesta edição, leitura ajuda na educação e reduz pena de internas da APAC. Projeto revela novos talentos na universidade. E vem aí a oitava edição do Balcão da Cidadania. Agora, o Jornal Univale. Olá, já está disponível no site da Univale a versão atualizada do Manual do Aluno. O documento traz as principais informações sobre a vida acadêmica e os contatos dos principais setores da universidade. Acesse através do site univale.br. A leitura abre a mente e amplia os horizontes, mas um centro de reintegração social feminino vale muito mais do que isso. Pode significar a redução de pena e no que depender da Univale não faltam incentivos. Quase mil livros e 300 revistas da biblioteca da Univale acabam de ganhar um novo destino. Os exemplares, que por muito tempo foram utilizados pelos alunos da universidade, agora seguem para um novo espaço. O material servirá de auxílio na reintegração das internas da APAC. Nós lembramos que seria importante para as meninas aqui da APAC conhecer seus direitos. São sempre livros que vão ajudá-las. Então, não são só livros de direito, mas principalmente de direito, que as ajudam a repensar essas questões sociais. São livros também que discutem questões de justiça, de cidadania, questões sociais e projetos sociais, que elas podem, inclusive, aplicar nas comunidades onde elas vão se inserir depois de se ressocializar. Aqui dentro, o método é baseado no amor, na confiança e, principalmente, na disciplina, visando o retorno ao convívio social. A leitura é um dos caminhos para essa conquista. No processo de reintegração, as 38 internas da Unidade Feminina devem cumprir uma série de tarefas e, nos intervalos, dedicam tempo para a leitura. Marilza e Andresa nem acabaram a leitura do livro, mas já estão de olho nos exemplares que acabaram de chegar. Para mim, foi uma ótima coisa que fizeram em estar doando esses livros para a gente, para a gente poder desenvolver mais a cada dia mais nas leituras e nos conhecimentos em geral. Não só para nós que estamos no CEMEA aberto, como para as outras que também podem fazer uso da biblioteca. Nós vamos estudando e elas também vão. Muito bom, muito obrigado pela situação. Foi ótimo. A gerente administrativa da unidade comemora a conquista. O acervo da biblioteca foi praticamente dobrado, o que aumenta a chance de reduzir a pena através da leitura. Nós estamos muito satisfeitos, porque o que a gente conseguiu juntar em seis anos de APAC, a gente está ganhando num único dia, então nós estamos dobrando o acervo da APAC. Então, para nós, realmente, é fantástico. Não se educa sem a leitura, não se educa sem o conhecimento, não se educa sem a própria educação. E a leitura que nós estamos ofertando a essas educandas agora, ela irá conduzi-las a novos sonhos, a novos ideais, a novos objetivos, e certamente através da qualidade da leitura que nós trouxemos para elas. Serão ideais melhores, são objetivos maiores, porque a leitura nos leva aos grandes sonhos de nossa vida, não nos deixa sozinhos e nos ensina a criar projetos de vida. Esse é o nosso grande objetivo, para auxiliarmos esse trabalho maravilhoso feito pela APAC. Em instantes, o projeto revela novos talentos artísticos dentro da universidade. E as informações sobre o Balcão da Cidadania, é daqui a pouco. Eu sou paciente do Paop. A importância para mim é que eu estou há quatro anos no Paop. Os profissionais são todos bons. Atendimento dontológico é caro. Se eu não tivesse esse atendimento, não tinha condições de pagar. O mestrado interdisciplinar é uma tendência de inovação da ciência e abrange todas as áreas do conhecimento. Para ingressar, não importa qual a sua graduação, isso mesmo, você pode ser graduado em qualquer curso superior. O importante é a vontade de dividir conhecimento com outras áreas. Inscrições até 22 de agosto pelo site www.univale.br. Confira o edital e as temáticas propostas e invista no seu futuro. Univale. Construindo conhecimento. No dia 30 de agosto, a Univale realiza mais uma edição do Balcão da Cidadania. O mutirão oferece atendimentos gratuitos a toda a comunidade. Entre eles, o tradicional casamento comunitário, orientações jurídicas e na área da saúde. O evento acontece das 9 da manhã às 4 horas da tarde, no campus 1 da Univale, que fica no bairro Vila Bretas. Um projeto tem revelado novos talentos artísticos dentro dos dois campos da Univale. Grupos de diversos ritmos embalaram os intervalos das aulas. E em breve, as atrações vão ser tema de um programa na TV Univale. Que tal uma boa música no intervalo das aulas? A novidade faz parte de um projeto que revela novos talentos. O ritmo hip-hop marcou o início da programação cultural com a dança de rua do grupo GB Crew. É a primeira vez que eles se apresentam para o público universitário, mas já estão juntos há dois anos. A gente vem trazendo um pouco da arte da rua, que é o street dance. A gente vem falando um pouco, em vez de palavras e cinco movimentos diferenciados, bem da rua mesmo. E agradecendo também que aqui é uma forma de divulgação do nosso trabalho. O nosso grupo tem uns dois anos que a gente montou. E a gente está um pouco ainda escondido, só em trabalho. E aqui está sendo uma forma de divulgação para a cidade e para as cidades vizinhas. O espaço foi totalmente dedicado à divulgação dos talentos de casa. Ritmos variados, como MPB, hip-hop, música gospel e sertanejo, fazem parte do Caça Talentos. O projeto tem como objetivo descobrir o que a gente tem de bom dentro da instituição, tanto alunos quanto funcionários. Então a gente abriu o projeto no site da instituição e os alunos que têm algum talento, seja musical, artístico, cultural, dança, música, se inscreveram. E a gente selecionou alguns para se apresentar nessa primeira oportunidade. O projeto também quer divulgar os talentos para fora do campus. Ele vai virar programa de TV, com gravações especiais com cada um dos artistas revelados pela Universidade. Essa é a oportunidade que não só o público acadêmico interno, mas também os nossos telespectadores vão ter de conhecer os nossos talentos. Porque nós temos estudantes, temos funcionários da Universidade que se inscreveram, foram descobertos pelo trabalho que a assessoria de comunicação fez, e agora vão ganhar um espaço também na televisão. E assim a gente vai poder levar essa cultura, que é para além do dia a dia acadêmico, de sala de aula, para o telespectador, um pouco dos nossos talentos aqui da Universidade. O público que conferiu a apresentação aprovou a iniciativa. Afinal, nada como ter uma boa distração em meio à rotina pesada de aula. É muito bom para nós, tantos alunos e quem trabalha também, poder ter algo diferente aqui no Univale. A gente é acostumado sempre a mesma coisa. Então é muito bom ter um evento aqui, seja dança, seja uma música, seja uma banda. Entrar distraindo um pouco os alunos que estão sempre meio estressados. É sempre bom também agregar esse valor à cultura também dos alunos. O Jornal Univale termina aqui. Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri O legal da TV Univale é a questão da labrangência. mais a região de Valadares. A programação diferenciada. Além de garantir informação de qualidade, agrada a todos os públicos. Beleza pura sem mistura. Sou artista. Se melhorar, estraga. Não. Espero. Não.